Olá, eu sou a psicóloga Lilian Félix e no vídeo de hoje eu quero ensinar você a estabelecer limites saudáveis nas relações para que elas tenham mais qualidade e para que você tenha mais qualidade de vida, mais saúde mental. Então fique comigo, assista o vídeo, curta e compartilhe, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e se inscreva aqui no canal. Todos os dias no consultório e nos atendimentos online, o que eu mais escuto são as reclamações de pessoas que não respeitam umas às outras, são as pessoas dizendo, ah, mas ninguém me respeita, ah, mas eu já falei, já cansei de explicar que eu não gosto que me tratem assim, ah, porque eu sou empregada daquela casa, ah, porque gritam comigo o tempo todo. E aí eu te pergunto, você já ouviu aquela famosa frase de que as pessoas só fazem com a gente aquilo que nós permitimos? Então, muitas pessoas já ouviram essa frase, a maioria delas já entendeu que é assim que funciona, mas não sabe muito bem estabelecer esses limites nas relações. E esse vídeo é para isso, para te ensinar os caminhos para que você consiga estabelecer os limites nas relações do seu dia a dia, para que você não fique aí todos os dias se magoando, todos os dias decepcionado, frustrado com a forma como as pessoas te tratam e também até a forma como você trata as pessoas, porque às vezes esses limites não são bem delimitados, porque nós também tratamos as pessoas com muita intimidade, com muita abertura, expomos demais a nossa vida, então, às vezes a gente precisa mesmo entender os nossos próprios limites. Eu estou aqui hoje para te explicar por onde você vai começar, para que você consiga estabelecer, então, esses limites aí na sua vida. Antes de mais nada, você precisa conhecer muito bem você, conhecer quem é você, quais são os seus limites, quais são os seus valores, as suas crenças, o que você aceita e o que você não aceita, o que você gosta e o que você não gosta, como você gosta de ser tratado, como você gosta de interagir com as pessoas, o que você gosta de compartilhar ou não da sua vida com as pessoas, o que você espera das pessoas. Então, é importante que você pare, reflita e entenda muito bem quais são esses seus limites, regras, crenças, desenvolva o autoconhecimento, tire um tempo a cada dia para que você faça perguntas a você mesmo e você vai perceber que muitas vezes você nem sequer se conhece direito, nem sequer sabe como gostaria de ser tratado, muitas vezes a gente simplesmente liga o piloto automático e vai vivendo dia após dia, eu me magoo com isso e aí eu passo por cima daquilo, às vezes eu reajo impulsivamente, brigo, maltrato, fico com raiva alguns dias e depois retomo aquela relação e vou vivendo assim automaticamente, sem parar para refletir o que está acontecendo em cada situação, o que eu não estou gostando, porque eu não estou gostando, então o primeiro ponto seria esse, propor para você atividades, exercícios de autoreflexão, de autoconhecimento para que você passe então a conhecer as suas próprias regras, os seus próprios limites, as suas crenças para que você se conheça cada vez mais para então conseguir estabelecer esses limites. O segundo ponto seria a partir de conhecer quais são os seus limites, então comunicá-los, né? Colocar esses limites para as pessoas, expor, dizer isso eu não aceito, isso eu não concordo, dessa e dessa forma eu não gosto que seja feito, eu não dou intimidade para essa e essa situação, para que hajam assim e assim comigo. Eu preciso comunicar essas barreiras, estabelecer, mas mais do que isso, eu preciso manter essas barreiras firmes, ser firme naquilo que eu disse que eu não aceito, naquilo que eu disse que eu não gosto, então eu preciso colocar os limites, mas manter-os. Não adianta eu simplesmente falar, eu não aceito que façam isso comigo, e aí quando a pessoa faz, você simplesmente releva, ignora e continua tudo do mesmo jeito, toda vez, toda vez as coisas se repetindo e você sempre aceitando, sempre fazendo mais do mesmo. Isso não vai mudar nada, as relações vão continuar sempre da mesma forma. Então, você precisa ser honesto com você mesmo, com você e com as pessoas com as quais você convive. Seja honesto e diga o que você não gosta, como você não gosta, como seria melhor, como você espera que seja. Então, seja honesto, seja claro, seja objetivo para comunicar aquilo que está te incomodando, aquilo que está te fazendo mal, mas também seja coerente. Não adianta eu pedir que as pessoas não façam uma determinada coisa comigo, se eu faço com elas, né? Não adianta eu dizer, ah, eu não gosto desse tipo de brincadeira, de muita intimidade, e no dia seguinte eu estou fazendo brincadeira de mau gosto com todo mundo, né? Expondo a minha intimidade, e aí? Eu comunico uma coisa e faço outra. Não tem coerência, então as pessoas começam a nos tratar da forma como elas querem tratar, e não da forma como eu pedi que fosse feito, já que eu mesma não respeito as minhas próprias regras. É importante ainda que você se responsabilize por você mesmo, que você não fique delegando, esperando das pessoas, que elas te defendam, que elas cuidem de você. Então que você entenda que hoje você é um adulto, você é capaz de fazer isso por você, e que você se defenda, que você não aceite todos os dias as pequenas agressões do dia a dia, uma pessoa que fala mais alto, mais grosseiro com você, você precisa comunicar a essa pessoa, espera aí, você está falando com quem? Vamos respirar, vamos acalmar, e depois nós conversamos, porque eu não gosto de ser tratado assim. Então você precisa ser eficaz, objetivo e direto, claro, e precisa responsabilizar-se por você mesmo, e não aceitar todos os dias essas microagressões que vão surgindo, uma piada que você não gosta. Tudo isso que vai te agredindo, que te maltrata, você precisa comunicar e já estabelecer o limite ali. Se você vai aceitando daqui, aceita dali e tal, a pessoa vai entendendo que está tudo bem, que está tudo normal e que pode te tratar assim. Uma outra coisa, um outro ponto muito importante é você exercitar o desapego. entender que muitas situações, muitas coisas, muitas pessoas irão passar pela nossa vida. Eu não preciso mantê-las a vida inteira comigo, eu não preciso caminhar com elas e tê-las na minha jornada a vida toda. Se essas pessoas, essas coisas, essas situações não estão me fazendo bem, eu preciso deixá-las seguir, passar, virar a página e começar uma nova história, continuar escrevendo essa minha história, sem essas coisas, sem essas pessoas. Mas para isso, eu preciso também exercitar o meu amor próprio, aprender a me amar, a gostar de mim, e é por isso que é tão importante os exercícios de autoconhecimento, porque às vezes eu vou vivendo automaticamente ali e aí, ah, eu não gosto do meu corpo, eu não gosto do meu cabelo, eu não gosto, eu não me acho inteligente, eu não gosto da forma como eu converso, como eu me relaciono, eu vou só vivendo assim e achando que não gosto, não gosto, e não paro para entender o porquê que eu não gosto, se é uma característica que eu consigo trabalhar, que eu consigo melhorar em mim, que eu posso mudar e ser melhor nisso para estar feliz comigo mesma, ou se simplesmente eu estou só pegando aquilo que é crença, alguma coisa que foi colocada por uma mídia, por uma questão social mesmo, e isso foi uma imposição que vem vindo de algumas gerações, e eu pego isso para mim e aí por isso eu não sou feliz comigo, eu não me aceito, eu não me amo por causa disso. Então eu preciso trabalhar essas coisas, entender todas essas coisas, para que eu consiga desenvolver esse amor próprio, porque quando a gente se ama, a gente se respeita, e a partir do autorrespeito é que as pessoas vão me respeitar. Se eu mesma não me respeito, eu me deixo subjulgar, me deixo maltratar, ah, eu me deixo ser tratado de qualquer forma, me deixo ser colocado em segundo plano, terceiro ou quarto na vida da pessoa, é assim que vai ser, porque eu não estabeleci esse limite. Então é muito difícil para começar, quando você não tem autoconhecimento, e quando você nunca disse não, quando você nunca colocou um limite, no começo incomoda muito, porque você vai dizer não, a pessoa fica chateada, a pessoa às vezes se afasta um pouco, ela não liga no primeiro momento, e você precisa ser firme, aguentar ali aquela falta, por isso é preciso desapegar-se, entender que tem outras coisas na vida mais do que aquilo que você está tão direcionado pouco. Então se é um relacionamento amoroso, por exemplo, e eu venho sentar atado de uma forma que não é o que eu quero, que não é o que eu espero de uma relação, que não condiz com as minhas crenças, com os meus objetivos de um relacionamento, eu preciso parar, pensar e falar assim, peraí, o que eu quero numa relação de fato? Isso dá para mudar? Aquilo dá para mudar? A gente pode sentar e conversar, entender alguns pontos, e modificar algumas coisas para ser bom para ambos? Não, acho que isso não dá, aquilo não dá, porque são valores muito diferentes, né? Não é só uma questão de comportamento, uma questão que a pessoa te trata ou fala alguma coisa ali, que magoa no primeiro momento, mas que isso pode ser revisto, pode ser modificado esse comportamento. São questões de valores, princípios, e aí, às vezes, não vão bater e a gente precisa desapegar, entender que aquela pessoa não é a pessoa que eu criei a expectativa, que eu idealizei no primeiro momento, pela qual eu me apaixonei, ou até mesmo eu não sou a mesma pessoa daquela época lá atrás. Eu tive a oportunidade de amadurecer, de crescer, de mudar muitas crenças, de mudar muitos valores, de mudar os meus objetivos de vida, e a gente já não combina mais. Então, eu preciso entender essas coisas para que eu consiga estabelecer os limites, dizer, olha, isso não dá, aquilo não concordo, dessa forma não me faz bem, eu não gosto de ser tratado assim, isso eu não aceito, se for dessa forma, isso e se isso vai acontecer, então, a gente precisa entender muito bem isso, e precisa conseguir comunicar de uma maneira eficaz ao outro. E aí, gente, não é ameaçar o outro, não é, ah, se você fizer isso comigo, eu vou fazer tal coisa, não, mas você precisa informar ao outro qual vai ser a consequência daquele ato ali, caso ele se repita, caso a pessoa não tente modificar e aquilo continue acontecendo, e você precisa comunicar uma consequência que você dê conta de arcar com ela. Não adianta eu falar, por exemplo, ah, se você fizer isso comigo, eu não quero te ver nunca mais na minha vida, você não vai entrar aqui mais, e aí, acontece, a pessoa faz e eu continuo ali, não faço nada, aceito tudo numa boa, e a coisa se repete novamente, eu continuo ali, isso vai se tornar um hábito, a pessoa sabe que não vai acontecer nada mais, que não tem limite, isso vai acontecendo, se repetindo, se repetindo, e nada vai acontecer, vai ser sempre você se magoando, se deixando maltratar. E aí, a pergunta que fica é, por que você aceita que te tratem assim? Por que você aceita que façam isso com você? E aí, muitas vezes, a resposta é, que a pessoa não se ama o suficiente, não tem amor próprio o suficiente, para se respeitar e ser firme nas barreiras e nos limites que ela tentou impor, ok? Então, é isso que você precisa desenvolver. Esse vídeo é para que você tente exercitar essa comunicação mais eficaz, dos limites que você quer, você busca o autoconhecimento, busca desenvolver o amor próprio, e caso você não consiga fazer tudo isso, que você entenda, então, que é preciso buscar ajuda, buscar um acompanhamento terapêutico, para que você entenda, onde foi que ficou perdido, e o que aconteceu que deixou esse amor próprio de lado, e está amando mais o outro, mais as relações, de onde vem essa dependência, o que acontece que você não consegue estabelecer esses limites, Ok? Então, o vídeo de hoje era sobre isso, espero que vocês tenham gostado, curtam e compartilhem com pessoas que vocês acham que esse vídeo pode ajudar, eu peço que vocês compartilhem com a gente aqui nos comentários, histórias de superação, sobre qualquer assunto, sobre depressão, sobre toque, qualquer transtorno, síndrome do pânico, uma história de luto, uma dificuldade grande, que você tenha superado na sua vida, e eu vou te dizer porquê, porque nós estamos começando aqui no canal, uma série de vídeos sobre superação, para tentar ajudar outras pessoas, a sua história pode ajudar uma outra pessoa, que esteja passando por algo parecido, ou que já esteja aí pensando em desistir, que esteja achando que não tem mais uma luz, que não tem mais caminho, então a sua história pode ajudar essa pessoa. Eu peço que você conte aqui nos comentários, e a gente entra em contato, para que você envie o seu vídeo, para que nós possamos postar aqui no canal. Somos muito gratos por você acompanhar, e eu fico por aqui. Um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí